Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Mareca E hoje estou na área de gratuito com vocês Hoje pessoal nós vamos fazer um vídeo bem rapidinho, bem legal também Que é de uma mini saia, é uma mini saia evazê, ela tem um leve evazê E ela pode ser feita tanto em malha como no moletinho e no moletom também Antes eu vou pedir para vocês, deixem lá nosso joinha, se inscrevam no nosso canal Se você ainda não é inscrito, se inscreva, acione o sininho, coloque a opção de todos Que é para receber tudo que a gente publica aqui, tá bom? Os vídeos aqui na área de gratuitos, eles estão menos, né? Em menos quantidade Mas aqui no canal nós temos mais de 250 vídeos gratuitos com moldes gratuitos lá para vocês Para vocês poderem procurar e olhar e fazer as peças que estão por aí Tem peças maravilhosas, tá bom? Basta vocês darem uma olhada, dar uma pesquisada Tem calça, tem roupa de menino, roupa de menina, bebê, tá? Então gente, é só procurar e pesquisar aqui pelo canal Que tem muita modelagem gratuita que vocês ainda, eu tenho certeza, não conseguiu fazer todos ainda Tá bom? Então aproveitem a modelagem que está aí no canal E aqui na área de gratuito eu vou colocar bem menos vídeos mesmo, tá bom? Porque nesse momento da Maria Carola, né? Nós estamos precisando dar o maior carinho para a área de membros Porque é a área onde está sendo pago, certo? Então se a pessoa está pagando, ela tem direito a estar recebendo o conteúdo Que foi proposto a ela, né? E aí acaba que me deixa muito, com muito serviço nessa parte, né? Então eu vou convidar você, que não faz parte ainda dos membros Vem para cá também, entendeu? Vem participar com a gente, que lá, além de eu estar trabalhando efetivamente muito mais lá, né? Lá também tem as pessoas que vão estar ajudando, tirando dúvidas e tudo mais, né? E tem muita modelagem para vocês, pessoal Tem bastante coisa lá, assim, entendeu? Mudou a realidade, não só do país, nosso país, né? Como também do planeta todo, né? E também não ia ser diferente aqui, entendeu? Então eu estou ouvindo muitas pessoas falar Ah, agora só cuida dos membros, largou os gratuitos Não é assim Eu deixei para vocês aí muitos vídeos para vocês, né? Lá no nosso grupo de apoio As nossas administradoras estão sempre lá para poder estar ajudando vocês Estão sempre lá para poder estar explicando e tirando dúvidas, né? Uma ajuda a outra, tá bom? Então, nesse momento, a Maria Carola realmente precisa dar um apoio melhor aos membros, tá bom? E porque também é o que está movendo a Maria Carola Lembra no começo do ano, quando eu pedi ajuda para vocês e falei Eu não dou conta de continuar? Foi por isso, gente Porque eu precisava de uma forma, de alguma coisa que pudesse envolver a Maria Carola Para poder trazer dinheiro Claro, todo mundo ficou ruim de vendas aí, tá? Difícil de vender tudo mais, né? Aqui também foi assim Então, vamos olhar num parâmetro olhando para todos, né? Inclusive para a Maria Carola Porque aqui nós não somos ricos Nós somos pobres, igual vocês A gente vive do nosso trabalho, tá bom? E aí, precisávamos de ajuda E é por isso que eu falei para vocês Gente, eu preciso de ajuda quem puder fazer doação E aí, olha, sinceramente, naquela época Eu tive duas amigas que fizeram ajuda Entendeu? Mas isso não foi o suficiente Óbvio que não, né, gente? Então, a gente, numa reunião Numa live que nós fizemos As próprias seguidoras falaram Crie a área de membros E foi criada e está sendo um sucesso Só está faltando você lá Então, clica aí Seja membro E vem fazer parte você também Nem é tão caro Dá para você fazer parte também Se não der esse mês Entra no mês que vem, tá bom? E aí você vai ter direito A tudo que eu já fiz lá Então, estamos aqui acertados Não esqueça que aqui no canal Está cheio Está recheado de vídeo gratuito Para vocês aí Para vocês poderem, né? Está fazendo várias modelagens, tá bom? E se precisar agora Vem fazer parte com a gente Aqui na área de membros E a partir de agora Eu conto com a sua presença lá Na área de membros Junto com a gente, tá bom? Olha, aqui embaixo No box de informações Eu deixo todas as informações Referentes às nossas redes sociais Tá bom? Então, se você está precisando De comprar tecido Está precisando De entrar em contato conosco Falar com alguém Quer dar uma olhada No nosso Instagram O Instagram também está bombando Gente, quem não faz parte Corre lá E comece a seguir a gente também Porque tudo que eu faço Tanto na área de membros Como na área de gratuito Está lá Publicado lá, tá? E também Lá tem lives Lá também tem Sorteios, tá? Então participa lá do Instagram Tem o nosso grupo de apoio ao canal Que também tem o link Aqui embaixo Para vocês Para quem quiser fazer parte Também Então, gente Tem como vocês Entrem em contato conosco Tem como a gente Está participando Vamos lá Vamos continuar A nossa família Agora Um ajudando ao outro E no caso Vocês ajudando A Maria Carola Fazendo parte Do grupo de membros Tá bom? Eu entrego lá Para vocês Um conteúdo legal E vocês em troca Me ajudam aqui A manter a Maria Carola Tá certo? Então É uma parceria Sempre foi uma parceria Na verdade No começo Eu não cobrei nada De ninguém Realmente Porque eu realmente Naquela época Tinha condições de doar Agora eu não tenho mais Agora eu preciso O valor é pequenininho Mas Está ajudando a gente A levantar a Maria Carola Novamente Tá bom? Então Vamos lá A gente fazer parte Vamos ajudar Vamos colaborar Entendeu? E vamos ver Com outros olhos Porque A gente também Precisa de ajuda Tá bom? Bom Aqui então Pessoal Na nossa modelagem Eu estou vendo Que aqui eu fiz dois Um eu vou fazer No veludo Porque é um tecido Que ele estica Bastante Olha assim O tanto que ele estica Estica muito Vou fazer então No veludo Para vocês verem Que dá para fazer Com qualquer tipo de malha E esse aqui É um moletinho Que eu tinha aqui Vou fazer no moletinho E na lateral Do moletinho Aqui Eu vou colocar Essa faixa aqui É uma fita sintética Tá vendo? Ela tem três cores Mas tem vários Modelos Essa daqui Por exemplo Ela tem duas cores E ela não é de sintética Ela é um algodão Tá? Então tem vários No mercado Tem vários tipos Dessas faixinhas aqui Que é de colocar Em lateral De agasalha De moletom Procura aí No seu armarinho E fala que você Quer essa fita Não sei o nome dela não Aqui nem tem Na nome da Quando eles Me enviaram Na minha Notinha Não tem nem nome Só tem fita sintética Então Eu não sei te dizer O nome dessa fita não Tá? Desse cordão Então nós vamos Colocar ele na lateral Para ficar uma coisa Mais esporte Ó Vou mostrar para vocês Duas que eu já fiz Essa daqui ó Eu fiz ela No suplex Olha que legal Que ela ficou Tá vendo? Ó Ela estica bem Tá? Então para você ver Que essa Essa modelagem aqui Você consegue fazer Nos dois Tanto nesse tecido aqui Estica Como nesse aqui Já não estica tanto Esse aqui já é moletom mesmo Gente ó Ele é veludado Tá? Moletom mesmo É aqui Esse daqui Na lateral Eu coloquei a faixinha Certo? E ela também serviu Muito bem E meninas Para essa idade Aqui Tá? Então assim Tem os dois modelos Aqui na área de gratuito Vocês vão receber Quatro tamanhos Né? Normalmente os quatro menores E o restante Da modelagem Vai estar à disposição Para vocês Na área de membros Tá? Para quem quiser fazer parte Essa modelagem Se não me engano Ela vai até dez anos Ela vai de seis meses Até dez anos Tá certo? Então vamos lá Ela é bastante simples Mas como eu vou fazer Para vocês nos dois Então a aula vai ficar Um pouquinho mais Mais longa Tá? Olha Aqui Você vai receber o molde E no molde Vai estar lá dizendo Para você cortar Nessa largura aqui Do costo Na dobra do tecido Vou fazer aqui Para vocês verem Eu cortei na dobra do tecido Tá vendo? Ó Só que esse daqui Do veludo Eu não tinha quantidade suficiente Porque era um retalho Pequeno, né? Então o que aconteceu? Eu cortei duas partes Tá vendo? Cortei em duas partes Qual é a diferença Desse para esse? Esse daqui Ele é Um centímetro maior Por quê? Porque tem uma margem De costura a mais Ó Tá vendo? Um centímetro só Então eu vou cortar Aqui eu vou costurar Né? E vou costurar do outro lado Esse daqui Eu só vou costurar de um lado Eles vão acabar ficando Do mesmo tamanho Tá bom? Porque no final Essa distância aqui Ó Da sua saia na cintura Quando você costurar Vai dar exatamente aqui Ó O tamanho do costo Tá certo? Então Olha para você ver Como essa aí é curtinha E é muito graciosa A gente fica uma graça No corpinho Fazendo de moletom Depois você pode colocar Uma jaquetinha de moletom Coloca uma meia de lã E tá ótima Para passear no frio Fica bem esporte Bonitinha Menina Tá? E você pode usar Esse daqui Por exemplo De veludo Imagina colocando Com um casaco preto Né? Vai ficar muito bonito também Pode colocar por dentro Um bode Né? Vai ficar muito bonito Então gente Vamos aproveitar Essa modelagem Para fazer também Para o frio Não só para fazer Para o verão Né? Porque o verão A maior parte do Brasil É verão o ano todo Então assim Vai aproveitar bastante Né? Mas nos lugares Onde está frio Dá para você fazer Adaptações Por exemplo Com uma jaquetinha De moletom Uma mini saia Com jaquetinha de moletom E usa com uma calça De lã Meia calça de lã Tá? Também vai ficar legal Ó Esse daqui Eu vou fazer Essa daqui primeiro Gente Essa daqui ó Quando você vai costurar Tem o lado direito E o lado avesso Como a gente vai colocar A faixa aqui na lateral Então eu vou colocar Avesso com avesso E vou passar uma costurinha De meio centímetro A gente arremata No começo e no final Aqui na máquina reta Passei a costurinha Arrematando no começo E no final Aqui Agora gente Nós vamos abrir ela Dessa forma aqui na lateral Olha Veja que a minha costurinha Eu passei de meio centímetro só A minha costurinha Tá aqui Eu só vou abrir ela Aqui assim ó Tá? É simples É só abrindo assim Na hora que você for Abrindo você já vai passar Na costura Vou tirar aqui ó Quando você comprar É Esse tipo de De peça Que tá assim Ensecada Né? Procura Tirar Só fazer um furinho Aqui no meio ó E tirar ela por aqui Tá? Por quê? Fica no saquinho E não fica encardido Essa daqui por exemplo Ó Eu ganhei Olha pra você ver Como ela tá encardida Tá vendo? Toda suja né? Eu ganhei de uma amiga Né? E aí Eu falei pra ela Porque você não usa Ela tá tão Tá usando tanto Isso daqui Ela fazia uma facção E a facção Entregou e não pegou o resto Né? E aí A facção não se importou mais E como ela não usa Ela só faz facção Ela largou lá E ele tava estragando Tá? Então eu peguei pra mim Ela me deu Eu peguei Só que assim Se ela tivesse aberto No saquinho Ela estaria toda limpinha Tá vendo? Que tá tudo cheio de poeira Né? Se tivesse aberto Pelo saquinho Ela tava limpa Ela dentro Então procura sempre Abrir assim Então é só uma diquinha Pra vocês Ó Então eu vou tirar aqui a fita Né? E aí eu vou vir aqui com ela Ó Vou abrir assim na máquina Você coloca aqui, né? Vai colocando a posição Tira a parte de baixo E nós vamos costurar Abrindo a fita embaixo E passando a costurinha aqui Ó Tá? Não precisa Aqui No caso Eu vou abrir ela, né? Eu gosto de abrir a costura E deixar ela aberta Dentro daqui do É... Da fita Mas você não precisa Você pode deixar ela também Caída pra um lado só Se você preferir Tá bom? Mas passa sempre aqui no meio A fita No meu caso Esse lado aqui é azul marinho Esse lado é vermelho Aqui eu vou passar a linha vermelha E desse lado eu tenho que passar a linha azul marinho Tá bom? Pra ficar bonitona mesmo E a gente vai passar inteirinha desse lado Na hora que terminar de passar desse lado Eu já venho aqui, ó E já começo a passar do outro lado Tá? Asso tudo aqui na máquina, ó Só ir abrindo E puxando aqui a sua... Sua sainha, né? E vem passando aqui, tá? Na lateral aqui já também Eu vou colocar a minha etiquetinha de apresentação Eu vou dobrar ela assim É uma bandeirola, ó E na hora que eu passar a costura Eu já vou prender ela aqui, ó Bem perto da cintura Tá? Deixa ela presinha aqui Essa minha etiquetinha, gente Ela vem lá na Criare, ó É parceira do nosso canal, tá? A Criare faz etiquetinhas de sublimação Com a sua logo Se você ainda não tem a logo Ela te ajuda a criar, tá bom? A Criare, gente Ela faz essas etiquetinhas de sublimação Tanto pra você colocar ela reta Como pra fazer ela na banderola Tá bom? Ela tem vários modelinhos lá Larga, mais estreita Do jeito que você quer Você pode colocar aqui a sua logo Os dados aqui da sua marca Ou até mesmo no caso aqui Ela colocou o meu Instagram E o meu telefone pra contato Tá? Então, gente Além dessa etiquetinha que a Criare faz Ela também faz tag Faz etiqueta de papel Pra você colar na embalagem Ela tem kits pra artesãs Entre em contato com eles Se você comprar o seito da etiquetinha Você paga 40 reais E comprando dois seitos O frete é gratuito pra você E comprando também Lá na Criare, gente Você fala que é da Maria Carola E você vai ganhar um brinde de cara Tá? Então, você vai ficar muito feliz Como eu estou feliz com as minhas etiquetas Vou colocar ela aqui, então Na hora que eu for pregar Eu já ponho ela aqui por baixo Passo a costura e prendo ela junto E aí eu arremato aqui no final Preguei, né? Aqui na lateral Olha pra vocês verem Como vai ficar, tá? Passei, então, aqui a linha vermelha Aqui eu passei a linha azul marinho Olha Tá? Por baixo eu deixei tudo na vermelha mesmo Tá? Então fica assim o acabamento aqui das laterais, ó Vermelho mesmo, tá? Aqui minha etiquetinha Tá certo? Então, agora aqui nós sabemos o seguinte Tem o lado da frente, né? Onde tá minha etiquetinha aqui Fica aqui, ó Desculpa Aqui vai ser o meu lado da frente Minha etiquetinha tá aparecendo aqui E aqui é a parte das costas Então aqui no meio das costas Eu vou colocar aqui, posicionar Passar a costura aqui da minha etiquetinha de composição Tá? A minha etiquetinha de composição, gente Ela é feita com a etiqueta escuritiba Da Maria Cosexin, tá? É parceira também do nosso canal Há bastante tempo já A Maria Cosexin trabalha Fazendo etiquetas de qualidade E que não dão alergia na molecada, tá? Então, gente Vocês podem comprar sem medo Ela vende por milheiro O preço dela é bom Tá? É muito bom Entre em contato pra vocês fazerem lá O seu orçamento Pra ver quanto que vai ficar Pra você poder comprar As suas etiquetinhas, tá bom? Ela também te ajuda a fazer sua logo Se você ainda não tem certeza de como fazer Ela te ajuda lá A criar a sua logo Então aí você faz a logo Aqui tem a logo O nome da minha marca A composição do tecido Que é super importante pra quem vende, tá? Eles entregam pro Brasil inteiro E não cobram o frete O telefone inteiro está aqui na tela Entre em contato que vai valer a pena Você vai gostar, tá? Então eu vou passar uma costurinha aqui Vou deixar presa a minha etiquetinha Que é a parte das costas, né? E vou separar o corpinho Agora nós vamos aqui pro nosso Pro nosso costo, né? Então no costo, gente Como é que eu vou fazer? Vou juntar aqui Direito com direito E vou passar uma costurinha Fechando Formando um círculo, né? Arremata no começo e no final E passa a costurinha aqui E já vou aproveitar também Pra separar o meu elástico, tá bom? Esse elástico meu Ele tem 2 cm de largura, tá bom? E eu cortei por 49 Porque é a medida da série de 6 anos Aqui também no elástico Eu já vou fechar ele assim, ó Tá? Formando um anelzinho redondinho assim Eu vou passar várias vezes Vários retrocessos aqui Fechando o nosso elástico Olha aqui, então, costurado Como é que fica, tá bom? Agora aqui é simples, pessoal Olha, nós vamos abrir aqui Essa costurinha, ó Que nós fizemos Deixa abertinha assim Pra ficar bonitona Tá? E nós vamos dobrar Vamos dobrar desse lado Vamos dobrar do outro lado Tá bom? Deixar assim, ó Nosso costo Aqui dentro eu vou colocar O meu elástico, ó Aqui no meio Tá bom? Esse elástico é de 2 cm Então, dá só pra um bom espaço, olha Pra gente poder costurar, tá? Pra sem pegar no elástico Não pode pegar no elástico De jeito nenhum, tá? Então, ele vai ficar assim, ó Aqui tá a minha costurinha Eu vou pegar agora A minha saia, ó Vou virar pro lado do avesso E vamos posicionar Assim na coisa Ó, tá vendo? Aqui a gente tá minha etiqueta A parte das costas, ó É aqui que vai ficar A emenda da costura do costo Certo? Coloca assim na máquina Tá vendo? Ele tá pelo avesso Mas ela tá abertinha Eu vou costurar aqui por dentro Assim, ó Certo? Você vem aqui com a sua O seu costo Do jeito que ele tá aqui, ó E posiciona Sobre O meio das costas Mais ou menos Em cima da onde nós colocamos Já a nossa etiqueta Ó, a etiqueta tá aqui, ó No avesso Certo? Tô costurando No direito Do nosso sainha Eu vou vir aqui Arrematar E vou passar a costura Em toda a volta Tá? Colocando sempre O elástico aqui dentro Quando chegar numa hora Que o elástico acabou Puxa ele, tá? E continua costurando Até chegar aqui no final E encontrar Novamente aqui Aonde você começou a costura Aí você vem e arremata Tá bom? Então, gente Nós vamos pregar o coso Inteirinho Ele dá certinho Aqui o tamanho, tá? O tamanho do coso É exatamente o tamanho Da cinturinha aqui Ele vai dar certo Não puxa Se você puxar um ou outro Você vai desigualar as medidas E vai deixar algum franzido Em algum lugar Onde a gente não quer que fique, né? É só arrematar E vir passando a costura Em toda a volta A única coisa que vai puxar É o elástico Quando acabar aqui Você puxa o elástico, tá? Não puxa o coso Só o elástico Tá bom? Aí ele vai ficar franzido Do outro lado Vai ficar mais elástico aqui Pra você poder trabalhar E você vem terminando De passar a costura Até chegar onde você começou E arrematar Olha aqui Como é que ele vai ficar, tá? Então aqui Quando começou a faltar Eu puxei o elástico Aqui franziu Aqui tá reto Tá vendo? Eu fui passei a costura Até terminar Arrematei aonde eu comecei, ó Certo? Depois a gente tira Todas as linhas, né? E vai ficar assim, ó Tá? Então, ó gente É só isso mesmo Agora nós vamos passar Aqui na overlock, né? Quem não tem overlock Passa na zig-zag Toda volta aqui, ó Dando acabamento Na barrinha também Vocês vão fazer a mesma coisa, tá bom? Passa overlock Ou a zig-zag Pra dar acabamento Que depois nós vamos dobrar Pequenininho assim Um centímetro E vamos fazer uma barrinha Eu passei a overlock, ó Tá vendo? Fica limpinha assim a costura, ó Tá vendo? Já fiz a minha barrinha Aqui na parte de baixo, ó Vou virar pro direito Certo? Tá aqui a nossa sainha, ó Só falta agora Um pêsseponto aqui na cintura Pra gente firmar Que é essa parte, né? Da costura que nós passamos Então Essa costura que nós passamos Aqui da overlock A gente deita ela pra baixo Pro corpinho da saia E vai passar um pêsseponto Bem na beiradinha Com menos de meio centímetro Aqui em toda a volta Segurando essa costura, tá? Olha aqui Passei esse pêsseponto aqui Tá vendo? A menos de meio centímetro Ficou presinho aqui Olha que gracinha ficou, então Ó Vou colocar ela de lado Pra vocês verem Na lateral Tá vendo? Ela tem um leve a vazia, ó Pra lado Não pra lado, né? E ela é bem curtinha, gente Fica super lindinha Quando as meninas, ó Aqui o avesso, olha Olha como é que fica A costurinha no avesso Tá bom? Então é assim que vai ficar Essa nossa sainha, tá? Essa daqui É a sainha esporte, né? Que você passa com as fitas Sintéticas na lateral Agora vamos fazer Aquela De veludo Tá? Não tem diferença muito não, pessoal É a mesma coisa Praticamente a única coisa Que o acabamento Vai ficar pro lado de dentro Né? Ó A saia nós vamos colocar ela Direito com direito Aqui ela colocou Uma vez pro avesso, né? Essa aqui vai Direito com direito Vai passar uma costurinha Na reta Arrematando no começo E no final Mesmo sendo malha, tá? No começo e no final Nas laterais E vai passar O acabamento de overlock Se você não tem overlock Passa zigue-zague E olha aqui Já coloquei Nite quietinha Aqui pelo avesso Fechei Passei meu acabamento Passei acabamento Aqui também Na barrinha Que eu vou dobrar Agora aqui, ó E já vou deixar A sainha pronta Fazendo uma pequena Embanhada aqui Nessa beiradinha, ó Tá? Mais ou menos Um centímetro Eu passo a costura Em toda a volta Até encontrar Onde eu comecei Aqui a remata Vou aproveitar também Já vou levar Lá pra máquina Direito com direito, ó Tá? Passo a costura Dos dois lados Arremato no começo E no final E aqui também, ó Já vou dar uma arrematada Aqui e fechar O círculo aqui Do meu elástico Já passei A minha barra Olha aí Como é que fica Bonitinho Tá? E aqui o acabamento É todo de overlock Tá? Se você tem a zigue-zague Vai estar com o acabamento De zigue-zague Gente, aqui também Dá pra você fazer Na costura inglesa A francesa Vai ficar muito grosseira Tá bom? Mas como é um tecido grosso Tanto no veludo Como no moletom Ou no moletinho Vai ficar grosseiro Se você passar A costura francesa Se você quiser passar Fica à vontade De passar Tá bom? Aí é com você Eu prefiro a inglesa Porque é aquela Que você faz só um lado maior Toma sobre o outro Pespão, tá? Então ele fica menor Aí é você que sabe Qual você acha melhor Se você vai fazer na inglesa Ou se vai fazer na francesa Tá bom? Mas dá pra fazer também Tá certo? Aqui então, pessoal Eu terminei minha saia O corpinho dela tá pronto Nós vamos agora pregar o cos Eu vou pregar com vocês Lá na máquina Pra vocês verem Como é que eu faço Tá bom? Que aí fica mais fácil Pra quem é iniciante Tá aí no canal Tá precisando aprender Vai saber como é que faz Pra colocar o cos Com o elástico fechado A primeira coisa que eu vou fazer É virar minha saia pro avesso Tá vendo aqui, ó? Eu tô com a parte das costas A gente tá pregada a minha etiquetinha Tá? Eu vou começar por cima dela, ó Posiciono ela aqui E aqui, ó Eu vou pegar o meu cos Eu vou abrir essa costurinha Vou dobrar avesso com avesso E aqui do lado de dentro Eu vou colocar o meu elástico Vou pegar o meu elástico aqui dentro Tá? Vai ficar assim, ó O elástico tá aqui dentro Uma parte dele O resto tá aqui fora, né? Eu coloco aqui bem certinho, ó Os dois lados do cos Eles tem que ficar bem certinho Porque senão você acaba Passando a costura E pegando só um lado do cos O outro fica fora Tem que desfazer a costura Então, sempre observa Pra ver se tá pegando os dois Certinho, tá? Vou posicionar bem aqui no meinho, ó Em cima da minha etiqueta A costura da... Ah, não, peraí, gente Isso aqui eu não posso colocar aqui, não Nesse caso aqui, a minha No meu, desse cos aqui, gente Eu fiz duas costuras, lembra? Eu fiz duas costuras pra lateral Então, eu vou ter que achar aqui O meio dele Deixa eu tirar aqui o meu elástico, ó Vamos achar o meio Certo? E essa parte aqui do meio, ó É a que vai ficar Nas costas Porque aí as laterais vão se unir, né? Lateral com lateral Porque eu cortei O cos dos dois lados Aquele outro que eu fiz Eu cortei uma vez só Aquele lá, não Aquele lá, a costurinha Fica pras costas Nesse caso aqui As costuras tem que ficar Batendo com as laterais, tá? Então, eu vou pegar aqui A parte que eu achei do meio Do meu cos Dobrei E coloquei o elástico dentro, ó Posiciono aqui em cima Da minha etiquetinha Que também é a parte das costas, tá? Então, aqui eu tenho Uma parte que é a saia Né? A minha saia Que tá aqui Eu tô com a parte Onde tá a etiqueta E as duas partes do cos Vou colocar aqui no pezinho, ó Vou arrematar Toda vez que eu parar a costura Eu vou baixar a agulha, tá? Todas as vezes Então, aqui, ó Lembra que nós temos que fazer Bater aqui a costurinha da lateral Com a costurinha da lateral do cos Certo? Vamos abrir, então, essa costurinha Da lateral do cos Ó Pra ficar bonitona Vou dobrar aqui Sobre o nosso elástico Eu já vou colocar aqui Só pra eu não me perder, tá? Colocando sobre a costurinha Da lateral, ó E vou colocar um alfinete aqui, ó Só pra ficar preso, ó Tá bom? Aqui, então, eu vou esticar, ó O cos Né? Meu cos tá aqui Não vou esticar o cos Você não pode, na verdade Você não pode esticar o cos, né? Mas eu vou, assim Eu só abri aqui Eu dei uma esticadinha Porque a malha, ela enrola, né? Só pra colocar ele reto aqui, ó Tá vendo? Pra ele não ficar retorcido Nem dobrado, ó Peguei as três partes Tá? O meu elástico tá aqui pra dentro, pessoal Não tô encostando no elástico, ó Então, eu vou costurar aqui, ó Pegando as três partes, ó As três partes As duas partes do cos E uma parte da minha saia Tá? Tô costurando as três juntas, tá? Menos No caso É Menos, no caso O elástico, tá? Então, ó Tá aqui Aqui, ó Cheguei na lateral, ó Vou fazer bater a costurinha lateral Com as costurinhas do cos Passei a costura Baixei a agulha Tá vendo que aqui agora Meu cos tá ficando certo, né? Vai chegar uma hora Que aí o elástico vai repuxar E não vai dar A gente não vai dar conta de terminar, né? Então aí, nessa hora A gente puxa o elástico, tá? Aqui eu tô arrumando a minha saia Um lado do cos Vem aqui com o outro lado do cos Põe o elástico lá dentro, ó Arrumei aqui Passa a costura Minha agulha tá baixada Tá vendo? Agora aqui ficou pouco espaço de elástico O que a gente faz, ó Puxa, tá? Voltou a ter bastante elástico aqui Pra gente trabalhar, ó Abro aqui a minha saia Meu cos Tá vendo? Não tô esticando Só tô ajeitando ele aqui Um sobre o outro E o outro lado do cos E vai costurando, tá? Assim a gente faz, gente A volta toda A única tensão que nós temos que ter Nesse caso aqui Porque eu fiz dois cortes, né? Que eu tava com pouco tecido Aproveitei e fiz o cos Cortado duas vezes Não tá dobrado Tá cortado duas vezes Então, nesse caso Eu tenho que tomar atenção Porque eu tenho que fazer Bater as costurinhas Das laterais Elas tem que bater aqui Tá? E quando eu for colocar aqui, ó É só colocar o elástico aqui dentro Ó, o elástico tá aqui, ó E eu tô passando aqui Observando que tá os três lados Os dois do cos E a saia Tudo junto Tá bom? Ó, eu tô quase terminando aqui Ó, aqui eu vou fazer Bater a costurinha do outro lado Tudo junto Sempre observa se você não tá deixando cair uma dessas costuras, gente Porque depois é muito chato ter que voltar Manchar Passar a costura de novo Pra prender um dos lados do cos Que caiu fora, né? Tá vendo? Aqui Só estou fazendo ele desenrolar Porque essa malha aqui enrola bastante, ó Desenrola Aqui onde eu comecei a costura, ó Eu venho e arremato Por cima é onde eu comecei Tá vendo? Então, ó Prendi aqui meu cos Tá inteirinho aqui dentro O meu elástico, ó Vou dar uma olhada Pra ver se não caiu costura de nada aqui, ó Pelo lado do direito Veja se você não deixou cair a costurinha do cos Pra um dos lados, ó Deu tudo certo, tá vendo? Aí agora é só você vir aqui e passar o acabamento Que você tá usando aí, tá? Se acaso, você que nem nós estávamos falando Sobre a costura francesa e a costura inglesa Se você tá usando a costura francesa ou a inglesa Aqui não tem como você dar acabamento com francesa nem inglesa, né? O que você pode fazer aqui, ó É colocar um viésinho, tá? Você pode passar um viés aqui Pode ser um viésinho de setinha Que ele é mais fininho, né? Passa em toda a volta Você dá esse acabamento aqui na sua sainha, tá bom? Também vai ficar legal Vou passar o acabamento E vou lá pra mesa mostrar pra vocês Como é que ficou essa saia feita Ó, passei então aqui meu acabamento, tá? E eu vou virar pro direito Gente Aqui então, tá? Ficou aqui, ó Desse lado O nosso avesso Então de cá ficou o nosso avesso Onde tá a nossa etiquetinha, né? Veja que esse tecido é bem mais molinho do que o outro, tá? Mas ele também Ele dá um outro tipo de acabamento Exatamente porque ele é molinho, tá? E também É... Dá pra usar com outras coisas Não dá... Esse daqui Por exemplo, a gente nem faz pesponto Certo? Porque ele é um material diferenciado É um material onde você vai usar Com uma roupa mais social, tá? Então A gente nem faz acabamento aqui De pesponto aqui não, tá? Nesse daqui, ó Você já faz Porque ele é mais... Ele é mais... É... Esporte Então você já faz o pesponto Deixa ele rebatido e tal, né? Aqui não faz, tá? Aqui é mais social Roupas... Roupas sociais Roupas mais chiques Assim a gente não costuma Fazer pesponto, tá? E quando faz pesponto É escondido Aquele pesponto que a gente faz Pro lado de dentro Então, ó Aqui ficou as duas Saias mais esportivas Essa daqui É uma de malha Que dá pra usar no dia a dia, né? Suplex Fiz com suplex E essa daqui Eu fiz de veludo Que dá pra usar com o casaquinho Pra poder passear Uma meia de lã, né? Vai ficar muito legal Pra poder fazer um passeio Bem chiquetoso mesmo Certo? Essa daqui foi a nossa A sua linha de olho, gente Olha que gracinha Vamos dar uma paradinha Pra foto? Vocês viram que graça que ficou? E as crianças vão aproveitar bastante As meninas adoram Saia mais curta Porque dá mais liberdade Pode, né? Abaixar Se levantar Se correr Se você não gosta dela tão curta Você pode aumentar, tá? Tem a modelagem aí pra você Você só aumenta A quantidade aqui, ó Faz reto Pra baixo E aí depois Aqui você vê Se você aumentou 10 Vem aumentando de 10 em 10 Porque aqui É um evazê, tá? Então ela é arredondada Aqui embaixo Então você vai aumentando Quanto você Aumentou Você faz pra todo lado E aí também Vai ficar uma saia legal Tá? Pra você poder usar Às vezes pra ir pra igreja, né? Então aí você quer fazer Um pouquinho mais compridinho Você pode usar, tá bom? Como no canal ainda não tinha Mini saia Dá aqui uma mini saia pra vocês Joia Que dá pra fazer na malha Dá pra fazer no tecido plano Porque esse tecido aqui, ó Ele não estica, tá? Ele é moletom Ele não estica, tá? Esse daqui estica, ó Tá vendo? Esse aqui também estica Tá vendo? Então assim Ele entra na criança Do mesmo jeito Com facilidade Não fica apertado Nem nada, tá bom? E fica bem vestidinho Então como tá na época Do moletom Por causa do frio Vamos aproveitar, tá bom? E esse moletom Na verdade Você pode usar Pro ano inteiro Você não precisa fazer Só pra agora Porque tá frio, né? Até porque Esse aqui não vai tampar nada, né gente? Mas Fica um look legal Colocando com uma calça de lã Meia calça de lã Por baixo Ou às vezes até com uma calça Legging por baixo Fica legal, tá bom? Então gente Vamos fazer Aí pras meninas Vamos fazer Pra ganhar o dinheirinho Tá bom? Quem tá aí na parte do Brasil Mais quentinha Aproveita Pra fazer looks Com essa saia aqui Porque aqui no canal Nós temos vários Vários vídeos De tops De blusinhas De blusinhas curtas, né? Que você pode fazer Conjuntinho aqui Tá bom? Então aproveita Vamos passear Vamos maratonar o canal, gente Porque tem muito vídeo Legal aí pra vocês Tá bom? Essa foi a nossa linha de hoje Espero de coração Que tenham gostado Tá bom? E não se esqueçam Eu não larguei vocês Em gratuitos Eu vou colocar menos vídeo Mas eu vou estar sempre por aqui Tá bom? Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau pessoal Até o próximo vídeo Tchau pessoal Tchau Tchau